A vida das moradas na internet está prestes a mudar. Em breve, os domínios .pt, .org ou .com vão ter companhia. Este foi o assunto principal abordado segunda-feira numa conferência na Fundação Gulbenkian, organizada pela Fundação para a Computação Científica Nacional, a entidade que gera as moradas .pt em Portugal. Em 2009 vamos ter muito mais domínios genéricos. É natural que apareçam domínios que já andam a ser falados, como .Berlim, .Paris, .NYC da New York City. E há outra alteração que vai ser muito importante, que é o aparecimento de domínios de topo com caracteres que não são do alfabeto latino. Então eu acho que será um sucesso do ponto de vista comercial para as empresas, para as cidades, uso geográfico, como eu citei, exemplos .Paris, .Berlim, .Lisboa. Por outro lado, eu vejo a dificuldade de acomodar tudo isso dentro da raiz básica da internet. Apesar desta explosão, não é certo que basta querer para ser dono de um domínio. O ICAN, o organismo que gera as moradas da web, estabelece regras. O ICAN tem um conjunto de termos de referência para a criação de novos domínios de topo, que pode também causar algumas dificuldades a essas marcas, por elas terem dificuldade em mostrar que para a comunidade internet global é importante existir esse domínio de topo. Com a abertura dos domínios, a internet vai sofrer uma das maiores transformações dos últimos anos. Assim, ao já conhecido .pt, .org ou .com, vamos poder passar a ter, por exemplo, um ponto Lisboa ou um ponto Expresso. O Expresso Multimédia, acompanhar a evolução das identidades online.